Olá, o universo da moda está no ar. Para muita gente, os animais de estimação já fazem parte da família. E além de carinho e dos cuidados necessários, esses bichinhos também ganham mimos como brinquedos, acessórios e até um guarda-roupa com peças cheias de estilo. No programa de hoje, você confere a moda pet, um segmento que não para de crescer. O Brasil é o segundo maior consumidor de produtos e serviços para animais de estimação, atrás apenas dos Estados Unidos. E a moda pet é um dos destaques desse mercado lucrativo, que no ano passado, movimentou mais de 14 bilhões de reais, segundo a Associação Brasileira de Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Se alguém virar para você e falar que cachorro não precisa andar na moda, você não considere, porque a moda para cachorro cresceu tanto quanto a moda para a gente. Eu vim na Dolce Cano conversar com a Samira Satri, que é estilista. Você é estilista ou você virou estilista por causa da sua cachorrinha? Eu sou estilista de formação, trabalhei muitos anos com moda para humanos, e depois senti a necessidade de fazer para essa pequenininha aqui, e aí comecei a desenvolver roupa para cachorro. Tem uma pergunta que eu quero fazer para você, que eu sempre quis fazer essa pergunta. É certo você colocar roupa em cachorro? Cachorro aceita realmente o pelo, porque eu tenho essa preocupação com o pelo. O cachorro já tem uma camada adiposa de gordura, que ele já fica aquecido. Então, a minha roupa é leve, ela tem uma elasticidade, e o principal, os peludinhos, como o Yorkshire, o Shih Tzu, o Maltese, que tem pelo longo, eu tenho um forro no meu tecido, na minha roupinha, que ela não embola o pelo do cachorro. Que é um tecido tecnológico, que você colocando a roupinha, ele desliza. Até o exemplo desse daqui, que é um cetim, que vai e desliza. Então, do jeito que entra, ele sai sem prejudicar o animal. E ela tem quantos anos? Ela tem nove. E você tem um guarda-roupa de quantas peças? Você sabe quantas peças são? Olha, hoje eu não tenho ainda contabilidade de quantas roupinhas, mas já passo dos 500 peças. E você desenha coleção ou você vai desenhando? À medida que você vai vendo que uma coisa vendeu mais, você elabora aquilo ou você faz coleção? Não. A Douticane, ela entra como conceito de uma marca de moda que segue coleção de tendências, de primavera, verão e outono e inverno. E a gente faz pequenas coleções temáticas, como Halloween, Dia das Mães, Peça Junida. Então, são pequenas coleções para completar o calendário anual. E aí E aí E aí E aí Que tecidos você usa? Você usa os mesmos tecidos de roupa para a gente ou existe um tecido específico para cães e gatos? Não. Na verdade, assim, o que eu procuro na moda, o que está em tendência para nós, eu procuro seguir esse tecido para que seja confortável, seja leve e sempre visando o bem-estar e o conforto do animal com elasticidade. Então, é viscolaicra, algodão flamê, moletom. Então, tudo que é bacana, que nós usamos, está em tendência, está em vigência para nós usarmos, eu pesquiso isso e se for confortável para o pet, eu trago isso para ele. Essa coleção que você tem na loja agora, quais eram as tendências de cores, por exemplo? Olha, bastante o rosa, o verde jade, que é o famoso verde água com Tiffany, o pink, vermelho veio com tudo, o navy, né? O marinho nunca sai de moda e sempre está em tendência para a gente no inverno. O preto também, que é um clássico. Então, são várias cores, o coral. Então, tudo isso que você vê nas vitrines do shopping, você também encontra para o seu pet nas lojas. O que a moda pet, ou o mundo pet, cresceu tanto, eu acho que na última década? É porque as pessoas querem cachorro como companhia ou querem o cachorro para brincar? Olha, isso é uma coisa bem interessante, para você saber se o seu cachorro é teu amigo, teu melhor amigo, teu filho ou seu cão de estimação. Se ele dorme fora de casa, ele é teu cão de estimação. Se ele mora dentro de casa, ele é teu amigo. E se ele dorme no teu quarto ou na tua cama, ele é teu filho. Então, hoje, as pessoas com a independência financeira, todo mundo morando sozinho, apartamentos pequenos, então, todo mundo hoje está aderindo ao pet. Então, isso faz com que a pessoa traga esse pet, como tratando ele como um filho realmente. Então, ela quer a melhor caminha, ela quer a roupinha, os melhores cuidados. Vicky, você tem, na verdade, a roupa do cão e a roupa da pessoa. É uma roupa inteira ou é uma camiseta, um short ou uma saia? Olha, eu foquei em t-shirt, porque t-shirt, ela é versátil, todo mundo usa, é confortável. Então, você pode colocar com jeans, está super básico, ou você colocar com shortinho de paiteia e está super fashion. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma t-shirt de cupcake, que é super bonita com cristal, que todo mundo adora usar pliques. E temos também o vestidinho de cupcake para cachorro. Você é masculino e feminino ou só feminino? Não, masculino também. Por exemplo, tem vários pedidos de camiseta estilo rock que nós temos para os pets. Os donos também querem uma linguagem rock and roll para combinar com o seu pet. E eu já fiz vários casamentos. A dona vai casar, então, o seu grande dia, o seu grande momento, ela quer o seu pet participando desse grande dia. Então, a gente faz o smoking ou roupinha de noiva para acompanhar a noiva nesse dia. Se tem alguma marca que seja uma marca que você adora e que te inspire para fazer uma roupa? Olha, na minha alfaiataria dos vestidos de festa, eu gosto muito de Jean-Pan Gaultier e Dior, que são grandes maisons e tem muitos detalhes, brilhos, volumes. Então, eu acho que isso eu consigo trazer uma referência forte desses grandes estilistas. Samir, eu queria muito te agradecer você ter me recebido aqui, você e a Lucy. Lucy, aliás, que está com as unhas todas pintadas, ela é fashion o tempo todo, com a sua roupinha de zebra. E o universo pet, gente, está só começando. Essa moda está só começando, porque isso vai muito mais longe, né? Obrigada. Obrigada a você. O quadro Por Dentro da Moda de hoje traz uma dica para quem tem animal de estimação. O que levar na mala quando for viajar com o seu cachorrinho. O quadro Por Dentro da Moda de hoje traz uma dica para quem tem animal de estimação. Existem cães que levam uma vida muito boa, outros que levam uma vida que qualquer pessoa gostaria de ter. No caso da Cici, ela vai um pouco mais além, porque Cici é uma verdadeira celebridade e ela é a cachorrinha da Brunette, para a Carole, que é arquiteta. Tudo bom, estou super feliz de você estar aqui. A Cici está encantada. A Cici veio para a sua companhia porque você precisava de uma amiga, de uma pessoa da família, ou porque a Cici é a sua hora de brincar? Olha, a Cici veio para a minha família porque eu comprei para o meu pai, que estava doente. E eu achei que ia fazer bem para ele, mas no final ele não teve nem tempo de conhecê-la. E eu adotei mais uma filha e virou aquela que é assim, a cúmplice, a companheira, a arquiteta, porque ela tem certeza que ela é arquiteta, ela vai trabalhar comigo todo dia. A Cici é a sua companhia e para você brincar também um pouquinho. Por exemplo, hoje ela está de chuquinha cor de rosa. Ah, eu adoro. Olha, eu nunca comprei uma roupa para a Cici. No final ela acaba ganhando tanta coisa. Você tem joia? Já deu joia para ela ou alguém já deu uma joia? Ah, lógico. A Lídia da Casa Leão deu joia para ela, deu um cachorrinho deste tamanho, lindo de morrer. Lucília Diniz, que deu um colar, Bento, pelo Papa. Não tem a roupa do dia a dia, a roupa de festa? Não, todas as roupas são do dia a dia, todas são de festa, porque na realidade ela tem um vestido de veludo, que ela ganhou de uma amiga minha, que eu chamo de Dinda, com colar de perla, veludo preto. E ela tem muitos abrigos, tipo a Diba, sabe? Ela fica de calça comprida, é muito linda. Tem um de cada cor. Para o frio, ela não se cobre, o cachorrinho se mexe muito, né? E ela sente frio, fica encolhida, então eu ponho. Mas só no frio. No verão, não deixa a bichinha sofrer. Ela, você muda muito a caminha ou não? Ela ganha, ela é muito famosa, você é, né? É uma celébete. Então, todo dia, ela ganha uma cama nova. Aí, outro dia, a gente estava aqui, eu estava encantada. Chegou para essa indústria, eu falei, mas o que é isso? Tudo de Swarovski. A Skato mandou fazer uma cama toda de Swarovski para ela, que acende. Chiquérrima, ela adora a cama. Brunete, eu não tenho como te agradecer. Eu precisaria ficar te agradecendo um tempão, que você foi muito gentil, abrindo sua casa, para a gente vir conhecer a Cici. E eu adorei a Cici, obrigado, tá? Imagina, o prazer é meu, você venha sempre, mesmo que não seja com a TV, você venha me visitar. E a Cici vai adorar seu colo, olha aí, ela não quer sair daí, tá feliz. E o Universo da Moda fica por aqui. Se você tem algum assunto que gostaria de assistir aqui no programa, manda e-mail pra gente. Não esqueça de acessar nossas redes sociais. Semana que vem eu volto e eu fico por aqui, na companhia da Cici e da Brunete Fracaroli. Obrigada. Obrigada a você, um grande beijo.